Boa tarde, tudo bom? Vamos dar um giro aqui no centro de Itapema Vamos lá então Estamos no centro de Itapema aqui Fazer um circo Ali pra frente, vai lá pra O tempo das peixarias, lá pra BR-101 Lá pra Améria e Camboriú, lá pro canto da praia Aqui a gente vai fazer o ventoso Ali na frente você pode A direita você pode entrar pra BR-101 Sentido norte e sul Entrar pro bairro Casa Branca Alto São Bento, aqui a direita Certo? Então você procura o teu destino ali Aqui tá dizendo que é a rua 112 Esse pedacinho aqui 112 E o mercado público Dia bonita, né? Lindo, lindo, lindo Vamos ver o horário de Intervalo, né? De almoço Aqui agora é Governador Celso Ramos Governador Celso nome desse pedacinho aqui Ela vem lá do trevo das peixarias Eu acho que é Aqui tem o colégio ângulo Ali a direita você pode voltar pra BR-101 também Naquele trevo lá Pode ir pra O norte e sul da BR-101 E ali tem essa ponta Em cima do rio Vela Cruz aqui, ó Esse rio aqui, ó Aí aqui agora Começa a avenida Nereu Ramos, ó O centrão de Itapê Mas isso aí que tu tá vendo na frente aí, ó Esse xadrez aí não pode ficar estacionado, tá? Porque é entrada e saída aqui do estacionamento Aonde que tiver um xadrez desse não pode ficar em cima O chafio tá rolando aí pra você ver como é que é o movimento Hoje é uma quarta-feira, né? Nós estamos no mês de julho Nós estamos no inverno, né? Então, olha só Inverno é esse, cara Inverno é esse, cara Muito bom, né? Muito bom mesmo E a prefeitura, o lado direito Aqui a direita tu vai lá pra marginal da BR-101 Lina Frinca, ó Praça da Bandeira Qualquer uma dessa esquerda aqui Você vai lá pra praia Você entra lá pra praia Praia Central Ó a Praça da Paz A casinha do artesanato ali, ó Esse azulzinho ali A parte central de Itapema Fica na parte norte, né? Que aqui lá pra baixo Fica o bairro A minha praia Certo? Certo 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 A melhoria Ainda Vamos lá. Quer ver? Eu vou te mostrar pra ti, ó. Eu vou pegar essa esquerda, na Rua 155, onde é que tem o Hotel Solis, a região da Loteria aqui. Só observando, vou fazer um giro ali. Olha a praia ali, ó. Está uma linda. Avenida Veramar. Pronto, olha pra direita, olha pra direita, não vem ninguém. Eita o mar, tá vendo? Bonita, né? É isso aí, ó. Agora eu vou entrar aqui, ó. Na Rua 153, volto pra Avenida Neira e o Rampo. Entendeu como tudo aqui fica em penarinha? Agora eu vou montar a esquerda, né? Porque a direita eu volto lá pro centrão, lá. Eu tomo aqui nessas arvas, onde tem a loteria. Eu vou dar esse sinal pra você rapaz entrar. É uma farmácia que tem ali. Aqui a direita você tem uma saída também pra BR-101, tá? Aqui a direita nesse posto de gasolina, aqui, ó. Posto Modesto, aqui, ó. Você entra aí, você vai lá pra marginal da BR, lá. Agora eu vou entrar ali no bairro Tabuleiro, que fica do outro lado da BR. Nós vamos passar perto da rodoviária, tá? No bairro Tabuleiro. A rodoviária, tô pra fazer um vídeo pra você, mas vai demorar ainda pra terminar uma reforma que tô fazendo nela. Seguindo em frente, nós vamos lá pro bairro Minha Praia, lá embaixo. Pro Morredes também, bairro Morredes. Então, vamos entrar aqui, ó. A BR-101 tá ali, ó. Ali em cima, ali, ó. Ó, seguindo em frente, eu vou pro centro e vou pra BR-101, ali na frente. É a BR-101 Norte. E esse aqui é o sentido que tu vai pra BR-101 Sul. Lá pra Floripa. Mas vamos seguir em frente, vamos lá pro bairro. Tá? Vamos no bairro Tabuleiro, agora. Tem que ficar olhando ali, agora. A direita. Aqui tem o supermercado seguinte, muita obra, muito prédio. Aqui tá se modificando tudo, gente. Tudo, tudo. Ali na frente, né? A esquerda, você pode pegar o Morro da Linguiça. Vai sair lá no bairro Morredes. Quer ver? Vou te mostrar. Aqui a esquerda, tá vendo? A esquerda, você vai lá pro... O Morro da Linguiça. E aqui nós estamos indo pra rodoviária, ali. A rodoviária tá ali na frente, né? Aqui a rodoviária, aqui no lado direito, ó. Vamos reformando. A hora que estiver prontinho, o César faz um vídeo pra ti aí. Nem vou entrar ali, porque tá cheio de proibições, né? Não, até que dá, mas tô tentando. Eu vou entrar aqui, ó. Pra você voltar lá pra... O centro, tem que entrar aqui, ó. Na rua 601. E pra BR-101. Olha como é que é o bairro. Aqui tem um posto de saúde bonitão, ó. Olha como é que é o tabuleiro, aqui. Tabuleiro. Me chama tabuleiro da Zolivinho, né? Tabuleiro. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar ali de novo. Naquela avenida ali. E vou subir o Morro do Boi. O Morro da Linguiça. Lá pro Morredes. Que eu precisava observar. Então, à esquerda, você volta pro centro. Também pode ir lá pra minha praia. Pode ir pra praia central. Do lado esquerdo. Pra frente, você vai pra BR-101. Sul. E vai lá pra minha praia e pro Morredes, tá? À frente. Nós vamos manter aqui, ó. À direita, ó. Nós vamos entrar na rua 607, ó. Nós estamos no bairro do Tabuleiro. Voltei no mesmo lugar, tá vendo? Beleza? Agora eu vou pegar a esquerda aqui, ó. Uma lombada aqui, velho. Vagazinho. Como se fizeram um asfalto bonitão aqui, ó. Olha que coisa linda aqui. Vamos aqui, ó. Vai só pegar a direita, tô... Vai pra aquelas ruas aqui do bairro Tabuleiro. Ó o prédio bonitão aí, pra ser feito. Salas pra alugar. Aqui tem mais um que vai ser feito. Aqui abriram um buraco pra fazer o... Sistema de saneamento, né? Vamos subir o morro agora. Chama o Morro da Linguiça. Por que Morro da Linguiça, Sérgio? Porque na época que isso aqui era a estrada de chão, aí o prefeito, da época, ele foi fazer o asfalto. Aí quando terminou a obra, aquela coisa, aí como tinha uma inauguração ali, ele pegou e mandou comprar pão e linguiça. Aí o pessoal ficou assando a linguiçinha ali e servia pão com linguiça. Entendeu? Então é pro Morro da Linguiça. Ó, fica essa bem. Ó o Morrão ali. Nós estamos indo lá pro... Aqui embaixo, então, é o bairro Tabuleiro. Nós estamos indo lá pro morro, pro bairro Morretz. Ó. Olha como sobe aqui, ó. Subidão, subidão. Fica olhando aí que nós vamos ver um visual do bairro Morretz ali. Olha o bairro Morretz. O bairro Morretz é o mais populoso que tem de Itapema, tá? Populoso, tá? É grandão aí, tá? Nós vamos passar por meio dos prédios aqui agora. Aqui embaixo tem um colégio. Tem uma igreja, o lado esquerdo. Direita, esse azul aí, é um colégio. Colégio Bento Eloy Garcia. Ok? Tem uma lombada. A igreja, ó. Cristo Rei, ó. O nome da igreja. Mentona, entendeu? Tá cheio. Tá cheio de gasolina, gente. Essa é a igreja, ó. Ficou? Beleza. O cara trancou ali, cara. Tem que dar, né? Muito, né? Aqui nós estamos no bairro Morretz. Pegar a esquerda, a direita. Eu entro lá mais pra dentro do bairro. Vou lá pro setor do Trumbuto. Não vem ninguém, não vem ninguém. Aqui a prefeitura, né? Sempre fez asfalto aqui, ó. Tem um trato bonito. Agora nós estamos indo lá pra marginal da BR. Marginal oeste da BR. Atenção. Ó, tá vendo? Tão trabalhando aí, ó. Fazendo calçada. Vai ficar bonitão isso aí. Tá vendo? Fizeram o asfalto agora. Tão fazendo as calçadas aí, ó. Olha que bonito vai ser, ó. A patrola aí. Tudo material, tudo deletinho. Tá vendo? Essa aqui é a rua 406. Vamos lá. Tá vendo o que que tem aqui. O que que tem aqui, o que que não. Tá vendo aqui. A minha precisava de espaço. É a obra. A obra aí que tá trancando tudo aí. Mas tá ficando lindo, né? Tá ficando bonito. Calçada nova aí. Tá andando um show aí. Olha os prédios que tão construindo aí, ó. E tãoz aí, ó. Pronto, já liberou. Trânsito urbano é assim, já tem que ter paciência. Vai devagarzinho, dá tudo certo. Tá vendo? Tá libera aí, já vai rapidinho. Tá vendo? Vai, ó. Tá vendo? É questão de dois treinadores, só. Tá trabalhando bonito aí, ó. Olha como fica, ó. A calçada aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Faz umas pinturas aí, vai dar certo. Para eu morrendo, gente. Isso aqui é um pedacinho dele, tá? Um pedacinho mesmo. Aqui tem uma pracinha. Olha os arrobras aí, gente. Tá um prédio, mais prédio aí, gente. Olha que coisa mais linda, hein? Aqui tem um posto de gasolina. Vamos postar de alguma coisa, né? Até no momento eu não sei o que vai ser, tá? Aqui nessa direita aqui, ó. Olha a BR, sentiu ali, ó. Olha a vovuca ali, ó. Olha o calçado bonito aí que ficou, ó. Aqui nós chamamos de marginal da BR, marginal oeste. Tá? Aqui o sentido é só a direita, tá, né? A esquerda não pode, não pode. Deixa a moça passando. Vamos lá, vamos lá. Olha o tabuleiro. Olha os pés bonitão aí, ó. Passeio bonito, né? Que eu fiz aí pra vocês, aí, ó. Olha o do vovuca, né? O vovuca é assim, ó. O trânsito, ó. O expediente, ó. O almoço, né? É que ali no outro lado do... Do viaduto ali, gente, do túnel ali, tem uma sinaleira. Então segura todo o trânsito ali, tá? Aí quando todo mundo vem no mesmo... Aqui cria um funil. Aqui cria um funil, gente. Ó, caro que vem dali da direita, vem daqui, vem de lá. Então se junta tudo aqui, aí fica essa paradeira aqui, ó. É um projeto bonito aqui, gente. Do viaduto aqui em cima, sabe? É uma coisa linda, mas esses caras tem que ter dinheiro, né? Por favor. Não deixar esses moços ir passando. Vou tentar entrar aqui, gente, tá? Entrar aqui, ó. Aquela patroa, ó. Olha aqui, ó. O rapaz ali me deixou passar, beleza. Tá? Ali, ó. Ali estavam uns buracos, ó. Estava na hora de desarrumar mesmo ali, ó. Olhando ali, ó. Estão aquelas máquinas ali, ó. Estão mudando alguma coisa aí, tá? Aqui, ó. Estão fazendo... Estão fazendo... Estão fazendo alguma coisa aí. Tem alguma coisa que estão mudando aí. Beleza? Eu não vou pra meia praia, tá? Eu vou seguir aqui à esquerda, ó. Estou indo lá pro centro agora, ó. Aqui tem que parar. Olha pra esquerda lá, não vê ninguém. Olha pra direita, não vê ninguém. E segue em frente, tá vendo? Ó, estou indo lá pro centro de Itapê, mano. Pela margem não. Leste. Essa área aqui continua a ser o bairro Moritz, né? É o bairro Moritz, aqui. Essa parte aqui, tá vendo? Até lá na central, lá, hein? É Moritz, aqui. Lá na frente tem uma lombada. Esse é o concessionamento, tá? O horário, como é? O horário, assim, de pique é esse. É assim. Aqui à direita, um exemplo aqui, ó. Lua 201. Se tu entrar aqui, é lógico. A praia tá ali, gente. É à direita ali, ó. O bar tá ali. Tudo lá direito, depois desses prédios aí, é o mar. Beleza? Eu vou encerrar o vídeo ali, mostrando a praia central ali, a entrada ali, tá? Beleza? É isso aí. Não esqueça de dar o likezinho aí, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante, César. Essa área aqui, gente, não tem nada de comércio, tá? É só prédio, entrada de prédio, não tem loja, não tem nada aí, tá? Aqui não tem nada de comércio. Nada, nada. Aqui pertence a BR-101, sabe? A que administra a BR-101 é a que cuida dessa parte aqui. aqui nós vamos entrar, então. Seguindo em frente, vamos lá pro centrão de Itapevo, tá? Vou entrar aqui à direita, na rua, um meia-cinco. Vou andar de frente com o Mago, ali eu termino o vídeo, então. Olha, o mar tá ali, ó. Tá vendo? Tem aquele barquinho de área de lazer. Olha aí, ó. Tá vendo? Então é isso aí, gente. Eu até agradeço muito, curtiu o meu canal. E estamos aí. O que podemos mostrar aí pra vocês tá no capricho. Valeu? Um abraço. Obrigado. Um desfúio. Fui, fui, fui. Fui. Fui.